Agora você veja que negócio é copa do rumo, isso aqui é o final do tempo rapaz, você se ficar, pagar uma passagem cara pra empucatar, um lugar que você não pode beber uma cerveja, você não pode tomar um whisky, você não pode fazer uma, sabe, o cara que é viado lá, o coge é que é viado, morre, se você depois do jogo você procura uma puta, não se empurra lá naquela confusão, tudo é caro, eu pedi pra que diabo, não pode tomar uma cerveja, pode tomar pode não, pra que diabo você vai pro lugar desse, Depois do final do mundo, acabou, é aqui em Brasil